Eu quero você pra amar o resto da minha vida, é o HC Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz AnzinhoCDs.com Pega tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Vire no sax, seu filho Seu Heitor gosta da qualidade dos seus paredões Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens todo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, às vezes tropeçamos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Em direção à luz Essa é a seresta do HC Pra bater no paredão, meu filho Deixa o nosso caso do jeito que você quiser Ao vivo Eu sei que tá no começo Se quer confundir eu deixo Só me deixa viver isso aqui Qualquer jeito eu já te amo Só ficando namorando Deixa o coração falar por si Sem comparação Cê chega perto e o arrepio É a primeira sensação Conta pra todo mundo esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar não tem problema Ai, 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 ai Se não virar amor vira poema Ai, 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 ai Sem namoro Você rouba a cena Qualquer beijo doce Tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, 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 ai Se tem sentimento Não tem diferença Alô, meu parceiro Alô, meu parceiro Johnny, escute o Evans Coladão com o Heitor Costa Estorbe Sem comparação Cê chega perto e o arrepio É a primeira sensação Conta pra todo mundo esconde Conta pra todo mundo esconde Pode deixar nosso caso sem nome Joga baixinho Se não durar não tem problema Ai, 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 ai Se não virar amor vira poema Ai, 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 ai Com o sem namoro Você rouba a cena Qualquer beijo doce Tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Puxa e a 10 eu vejo Se não durar não tem problema Ai, 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 ai Se não virar amor vira poema Ai, 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 ai Com o sem namoro Você rouba a cena Qualquer beijo doce Tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, 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 ai Se tem sentimento Não tem diferença Uou, uou, uou Aqui a sofrência é garantida, meu Deus AnsinhoCDs.com AnsinhoCDs.com Era tô quem tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que coitado sou eu E que não tem mais outra Foi só um story meu Beijando outras bocas Na minha noitada Pro meu celular vibrar Com a notificação Suar de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Do jeito que os paredões gostam, meu filho É a qualidade dos seus paredões É o HC Puxa, desce Puxa, desce Era tu que tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que coitado sou eu E que não tem mais volta Foi só um story meu Beijando outras bocas Nas minhas noitadas Do meu celular vibrar Com a notificação Suar de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra Eitor Que não aguenta mais É outra me beijando Oh, 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 oh Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Cê tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da cabeça Ciumenta Deixa de besteira Oh, 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 oh Eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Aê Eu só te trocaria Por outra de você Só se fosse outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Aê Eu só te trocaria Por outra de você Puxa A qualidade dos seus paredões Pra tomar cajá Banzinho Puxa Puxa Só se fosse uma maluca Só se fosse uma maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Resumindo Puxa Puxa Eu saquei Puxa 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 Repertório Puxa 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 Por outra Para tivinho Puxa Puxa De forma Puxa Plane Puxa Light Para tivhalf Puxa De forma Puxa Demorada Puxa Ansinho CDs.com Agora quer virar do avesso Quer mudar do fogo pro gelo Do nada resolveu prestar Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, era o contrato É fazer o certo depois que me acostumou no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, a gente se usa, era o contrato É fazer o certo depois que me acostumou no errado Deixa eu ir aí me machucar Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Oisses eu ir aí me amar ou não Se vai me amar ou não Cohen e oaspberry Vai ser o primeiro final de semana Que ela vai sair solteira A noite não alisa, os cara não perdoa Uma bocada no bobeira Ainda mais com álcool na cabeça Pra ela não se entregar pra o primeiro que chega E acordar sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir orgulho, esquecer briga Esquecer tudo em uma ligação, mudar seu rumor Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça com a própria boca Porque cê não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Pra ela não se entregar pra o primeiro que chega E acordar sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir orgulho, esquecer briga Esquecer tudo em uma ligação, mudar seu rumor Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Henrique na viola Essa música aqui, meu filho Até quem não sofre, sofre Pra bater no paredão Vá Ao vivo AnzinhoCDs.com Mais um fim de semana Os bares lotados E eu tentando ligar Meus amigos ligando E eu aqui te esperando E você onde está? Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Beijo a tua boca Mas não posso te beijar O teu olhar Fiquiçamente me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei Mas já saquei Que nessa noite Vai chover Bem no meu olhar Só preciso de um olá Ou alô Coisa sim Porque assim eu vou saber O que eu tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Vamos tomar uma, meu filho Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Vejo a tua boca Mas não posso te beijar O teu olhar Fiquiçamente me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Pra te impressionar Mas já saquei Que nessa noite Vai chover Bem no meu olhar Só preciso de um olá Ou alô Coisa sim Porque assim eu vou saber O que Heitor tá fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Como é que eu vou dizer adeus Pra mulher que eu pedi adeus A mulher da minha vida Desliga só Desliga só Desliga só É o HC AnzinhoCDs.com Carta aberta para o nosso amor Tô descrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo Parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Te ver Te ver Passando na rua Com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo prometeu Mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa eu não tenho a resposta Mas por favor não vá embora Vire no saco seu filho O repertório que tá na boca da galera A qualidade dos seus valenóis Vai, vai Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo prometeu Mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, mas por favor não vá embora Minha filha, se você me der uma oportunidade Eu vou te mostrar que eu sou o homem da sua vida É o Heitor Costa apaixonando seu coração Eu vou atirar A flecha do amor no seu coração E a chance de errar É dizer em um milhão É que mamãe passou açúcar em mim Por isso que o Heitor é doce ou assim E toda essa sedução Nem se compara com o que eu faço no colchão Com o meu jeitinho açúcar em mim Vou botar mel na sua boca E te deixar louca, 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 louca Repertório novo É que mamãe passou açúcar em mim Por isso que o Heitor é doce ou assim E toda essa sedução Nem se compara com o que eu faço no colchão Com o meu jeitinho açúcarado Vou botar mel na sua boca Ai, ai, ai Te deixar louca, 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 louca Eu vou te dar beijo molhado Vou te despir com a minha boca Te deixar louca, 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 louca Repertório novo É a seresta do HC 5.0 Estoura, vai Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vai disputar Aceita perder É que ela já era antes mesmo do HC Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não vem voltar Sou ex dela Atual Idiota Como teve coragem de prender um anjo desse na gaiola Idiota Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vai disputar Aceita ter que aguentar Ela já era antes mesmo do HC Ela já era antes mesmo de você Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou ex dela Atual Idiota Não tem volta Sou ex dela Atual Idiota Ao vivo Minha filha Eu não te cobro Você não me cobra E a gente vive feliz O resto das nossas figas É o HC e o K10 Estoura AnzinhoCDs.com Eu sou do tipo de pessoa Que deixa a coisa fluir Você não me cobra Eu não te cobro E a gente fica assim Quero você pra mim Só quero você aqui Fala ciúme Ninguém se assume Só mata a vontade Sai finim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo Você é do sigilo Eu sou do time Como me quer Vou te confessar Mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração Você cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende Tira minha vontade De pegar outra lá fora Só lembrando O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende Tira minha vontade De pegar outra lá fora Só lembrando O nosso lance é livre H100, camisa 10 Segura pai Eu sou do tipo de pessoa Que deixa a coisa fluir Você não me cobra Eu não te cobro E a gente fica assim Não quero você pra mim Só quero você aqui Não rola ciúme Ninguém se assume Só mata a vontade Sai finim A gente tem tudo pra dar certo Você é decidido Eu sou do time Como inquieto Vou te confessar Mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração Você cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende E tira minha vontade De pegar outra lá fora Só lembrando O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende E tira minha vontade De pegar outra lá fora Só lembrando O nosso lance é livre Heitor Costa Na vibe do K10 Alô HC AnzinhoCDs.com Alô dinheiro de empréstimo O homem do dinheiro Solta, solta, menino Meu parceiro Neto Veículos, o diferenciado História História Pra tomar cachaça Isso aí Então gosta Apaixonando seu coração Eu não sou de ficar Mais de uma semana Sem amor Sem o beijo Sem o corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que ia ser Quer saber? Eu tô arrependido Porque não falei do seu E das frases de amor Que não falei No nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber? Eu necessito ter de volta Seu calor Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinha? Ai, ai, ai Boca minha Boca minha Alô meu amigo Moral Cleiton CD Spacadão Samuel Divulgações Baredão dos primos Baredão Bedejão Eu não sou de ficar Mais de uma semana Sem amor Sem o beijo Sem o corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Eu tô arrependido Porque não falei do seu Ouvir das frases de amor Que eu não falei Do nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber? Eu necessito ter de volta O seu calor Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinha? Ai, ai, ai Boca minha Mateus, atualizações O Morado e Japaratuba Flavinho, atualizações João da Mídia Luiz, da